Então, talvez a gente possa até começar a dizer que, né, enfim, obesidade hoje em dia é vista como uma doença, por um lado, quer dizer, os médicos vêm realmente com uma doença, com várias comorbidades, né, questão de pressão alta, diabetes, né, enfim, síndrome metabólica, você tem problemas articulares, quer dizer, tem muita coisa associada, né, à obesidade. Mas você que tá do lado que cuida do obeso no sentido de, o lado psicológico, por que que ele chega à obesidade, né, quer dizer, quais os fatores emocionais ou sempre tem um fator genético, não necessariamente? Olha, eu acho que em grande parte tem fator genético, sim, né, eu acho que a propensão, pelo menos, a gente, a gente considera que existe alguma propensão genética. Não sei se todos os casos não, né, mas em grande parte sim. O que não pode é colocar tudo em cima de um fator só. Então, quando a gente fala é genético, a sensação que dá é, então, quer dizer, o que eu posso fazer com isso? Sim, exatamente. Que essa é uma grande questão hoje em dia, porque a gente tem consciência de que a gente vive numa sociedade que dificulta demais e até, vamos dizer, promove fatores, quer dizer, que desencadeiam a obesidade.